Olá, você que já segue nosso canal, meu muito obrigado por assistir os nossos vídeos, por fazer parte do nosso canal, bom, não se esquece de deixar seus comentários, indicar para os seus amigos de inscrever-se também, somos uma empresa nacional com mais de 9 anos de mercado, meu muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí, valeu, hein. Transcrição e Legendas Pedro Negri